Na última segunda-feira, dia 14, foram registradas duas queimadas em Rolândia. Os conjuntos afetados pela ação supostamente criminosa foram o Jardim Rosângelo e Catuaí 2. No Jardim Rosângelo, o fogo de grande proporção se espalhou atrás da empresa Penac, dificultando a visão dos motoristas que trafegavam pelo contorno norte. Atenção, incêndio aqui nas futuras instalações do nosso cemitério. Olha a situação dos vândalos colocando fogo. De acordo com o Sargento Simões, do Corpo de Bombeiros, cerca de 5 mil litros de água foram usados para combater o fogo que havia saído do controle. Já no Jardim Catuaí 2, a queimada aconteceu em um terreno vazio e foi controlado pelos próprios moradores. Sou Rodrigo Estudos, Jornal Manchete do Pouco. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.